Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, hoje vai ser meu primeiro dia oficial que eu tô saindo aqui em Sevilha. Já coloquei o endereço ali no GPS do outro celular pra eu ir filmando com esse daqui, aqui a região e também pegar o endereço ali pra saber como que eu me direciono pra lá. Estou indo no centro de saúde que atende com aquele cartão europeu de saúde que eu tenho. Não sei se é lá, mas pelo menos o site aqui de saúde de Sevilha me disse que é lá. Depois, se for realmente, eu vou ensinar vocês como vocês fazem pra encontrar o centro de saúde que você tem atendimento aqui na Espanha toda. Que você for viajar, você pode entrar nesse site e saber qual é o local que você tem que se direcionar pra ser atendido então por um médico, pra não ficar se batendo ali na hora de estar viajando. Bom, eu tô indo lá então, espero que vocês gostem aí da nossa caminhada. É pertinho, então nós vamos caminhando, dá uns 10 minutinhos lá e vou filmando pra vocês aqui a região. Então bora lá saber como que é o sistema de saúde aqui de Sevilha e como que eu vou ser atendida se é nesse local mesmo ou não. Bora lá? Gente, acabei de passar pelo médico aqui no centro de saúde e depois eu vou fazer um vídeo assim que eu chegar em casa explicando direitinho como que é o procedimento. Deixa eu sair daqui que eu tô na ciclovia. E o que vocês têm que trazer até pra quando você for procurar um médico aqui na Espanha você já tem aí mais ou menos uma orientação. Então vou fazer um vídeo assim que eu chegar e vou falar. São 11h10 agora, eu cheguei aqui umas 9h e passei pelo médico, fiz o documento que fica com a gente que daí eles atribuem o médico de família. Eu vou explicar tudo no outro vídeo. E acabei não filmando aqui na vinda porque eu vim com o GPS, fiquei preocupada de não achar o lugar então acabei não filmando. Então vou fazer agora a filmagem daqui do centro de saúde que fica nessa esquina aqui de trás até lá a casa que dá uns 10 minutinhos pra vocês conhecerem aqui a região e depois lá vou fazer um vídeo falando então como foi meu atendimento e todo o procedimento que tem que ser porque na verdade eu não seria atendida hoje. Eu seria marcada pra, como é médico de família, eu seria marcada pra próxima semana. Mas aí eu conversei com ela, expliquei o caso direitinho e ela acabou me encaixando pra consulta de urgência. Então eu passei agora 11h10 pelo médico, não achei demorado, achei que foi bem rápido mas tudo isso eu vou falar lá pra vocês depois. Então bora lá conhecer aqui essa região de Sevilha, aqui desde o posto de saúde que eu sou atendido que é atribuído aqui de perto de casa, até onde é a casa que eu estou hospedada. Então bora lá. Então vou passar aqui na farmácia agora pra comprar o medicamento. Ele passou só uma pomada aqui pra eu passar na micose. Aqui eu não sei, ele acabou não falando direito porque eu também não falo muito espanhol. Ele acabou não falando, só entendi que era pra passar de 12 em 12 horas de manhã e à noite. Então eu vou comprar aqui agora a pomadinha e depois vou filmar aqui a tela em casa pra vocês. Muita gente aqui nessa farmácia, eu vou dar mais uma andada lá pra perto da outra avenida que eu vim. Eu vi mais uma também que a moça foi bem simpática comigo. E eu vou... Até luego! Eu vou... Falei com o senhor que foi tão bonzinho comigo, me indicou aqui os locais, aqui me ensinou tudo. Então agora eu vou filmando e depois vou lá na avenida, que na avenida tem mais farmácia lá. Eu vou comprar lá. Até agora me comuniquei bem com as pessoas aqui. Só o médico que eu não consegui explicar pra ele o que era uma vesícula que tinha aqui. Daí eu acabei... Ainda bem que eu lembrei que micose é quase que universal o nome micose, né? Aí... Buenos dias! Aí eu falei pra ele uma vesícula, ele não entendeu. Falei bolha, não entendeu. Falei inflamação, ele entendeu um pouquinho. O castelhano é a paloma, a paloma, a escola, e o poeso, e a moça, o chioque, o chioque, o chioque, o chioque, o chioque, o chioque. O chioque é apenas comerciado, o chioque. Aí eu falei que começou pequeno e aumentou, aí ele pediu pra ver, daí ele já receitou. Então foi bem assim, não precisou falar muita coisa, né? Porque só ele viu. Mas o médico era bem sério, viu? Não era muito de falar, não. Mas daí no final das contas eu acabei brincando um pouquinho com ele e esboçou um sorriso pra mim lá. Porque vocês sabem que eu acho que tudo um pouco depende da gente quebrar essa resistência que a pessoa tem, né? Porque muitas vezes a pessoa tá acostumada, que só vê a pessoa reclamando, doente lá. Agora as meninas do atendimento não. Foram muito simpáticas, me ajudou a preencher o papel que eu não sabia preencher. Foi muito bom. Foi o atendimento que eu gostei bastante. Até agora a Espanha tem se assemelhado muito à simpatia de Portugal. Apesar que as pessoas falam que o espanhol é grosso e tal. Até agora eu não vi nada disso, gente. Eu tenho muita sorte de atrair pessoas boas pra minha vida, viu? Porque tenho sido muito bem recebida onde eu vou. Só, olha, até agora só o médico. E esse mesmo ele não me tratou mal, ele me tratou muito bem. Aqui essa avenida já vai pra sair na outra avenida que vai lardar em casa, ó. Avenida Dr. Fedriani. Essa daqui. A gente vai virar aqui, passar lá na farmácia que eu... Eu parei pra perguntar e as meninas foram muito simpáticas comigo. Aí eu vou comprar lá com elas. É, Buenos Dias, é. Olá. Olá. Olha as frutarias. Mini mercado. Aqui, ó. Nessa farmácia que eu vou comprar aqui o meu medicamento. Vamos ver. Desligar porque eu vou entrar, né, gente? Gente, eu estou aqui na farmácia com a Arantes, essa moça simpática aqui, ó. Ela vai fazer então uma análise capilar aqui pra ver como que está meu cabelo. Então eu vou filmar pra vocês. Vai aparecer lá, mas ela vai... Primeiro eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ela vai passar esse aparelhinho aqui. Depois aparece... O que que é isso? Esse brilho é grasa e a grasa expulsa o cabelo. Mas será que não é porque estou suada? Isso é de estresse. Luisa, estresse, nervioso. Ah, sim. Veja, tem caída e a fibra está muito seca. Ah, sim. Você conhece o servilho? Um pouco. Ele pica, não, Maria Luisa? De picor? Coça um pouco. Sim. Essa é a grasa, hein? Não conhece o servilho, Luisa? Muito pouco. Então, agora, gente, ela me vai indicar um tratamento. Ela me encaminhou para uma consulta com? Com especialista. Com especialista. Especialista de capilar? Sim. Sente-se, liberta o cabelo. Especialista capilar. E daí ela vem me passar um tratamento com vitaminas. Sim. Aí, essa consulta que eu vou passar a tarde é grátis. E depois eu pago só o medicamento. É isso? Sim. Sente-se. Ouça. Ah, sim. E quando você vê, vá lá. Gente, olha lá. Ali, olha. O hospital. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Ali, atravessando a rua, já é o hospital. Hospital Universitário Virgem Macarenha. É o hospital público de urgências, no caso, se precisar. Como eu consegui passar aqui? Porque eu acho que no hospital de urgência a gente acaba pagando em Portugal. Mas essa consulta que eu fiz aqui não é paga. É gratuita. Eu acho que a gente não paga nada lá. Ambulância. Bem movimentar. Ah, então. Eu fui lá na moça. Ela me passou, fez essa análise no capilar. Não deu para filmar muito porque ela fala rápido. Acho que é por causa do serviço, né? Que ela faz lá para mostrar o análise do cabelo. Arrancou um cabelo meu lá para mandar para análise. E aí, ela marcou essa consulta nesse especialista capilar. Daí, ela me passou uma vitamina que dá para um mês caríssima. 25 euros, mas não comprei ainda. Nem sei se vou comprar. E uma máscara capilar que dá para uns 3, 4 meses. Talvez essa eu compre para o cabelo. E depois eu compre uma vitamina mais barata. Porque 25 euros dá sem pau um pote de vitamina para um mês. Não tem condição nem pensar. Mas essa máscara de cabelo, talvez. Não sei ainda. Porque ela falou que não precisa comprar, se não for o caso, né? Locutório. Ah, gente. Locutório. Nos locutórios, você faz aí as xerox. Quando você precisa de um xerox, você procura um locutório, tá? Para você fazer. Olha, tem restaurantes aqui perto de casa. Bem na frente. Olha, eu estou nesse prédinho aqui, ó. Esse primeiro, segundo andar. Aquele apartamento do segundo andar com umas florzinhas ali, ó. Tem ar-condicionado na sala, caso precise. Sevilha é bem quente. Até teve um inscrito aí que falou para mim que eu escolhi um dia errado aqui para vir em Sevilha. Porque esse mês aqui é bem quente. Realmente está bem quente. Mas como a gente é do Brasil, né? No Brasil a gente está acostumado aí com o calor. Por favor. Evases ligeiros. Alimenta-me com evases, bolsas e evotório. O que que é isso aqui? Esse é plásticos, ó. Plásticos. Aqui. Vidro. Vidros, ó. Isso aqui. Vidros. Plásticos. E... Papel. Eu penso que aquele outro mais perto de casa deve de ser, então, os que não... Os orgânicos, né? E aqui, então, seria o papel e cartão em vases de vidro e em vases ligeiro. E eu estou aqui na ciclovia. A cidade toda, ela é... Ela tem uma ciclovia, tá? Então, quem quer andar de bicicleta, inclusive tem aluguel de bicicleta, que se você quiser conhecer a Sevilha de bicicleta também, você pode alugar a bicicleta. Então, olha. Saindo do meu apartamento, descendo por ali mesmo, por cima, olha. Se já desce uma escada ali, você sai na... No supermercado. Quer ver aqui pertinho de casa o supermercado, gente? Supermercado dia. Aqui, então, olha, perto de casa tem tudo o que precisa, ó. Bem localizado o apartamento. Se vocês quiserem vir aqui, depois eu vou fazer um vídeo falando também. Olha, ali tem uma frutaria que depois eu posso vir comprar. Se bem que eu comprei já banana. Quem come carne tem um açougue bem aqui na frente, ó. Esse daqui é um açougue. Aqui chama carniceria. Carniceria deve ser o açougue, né? Fruteria, carniceria e fruteria. Então, tem açougue e fruta. Depósito, cruz, não sei o que que é lá. Deve ser também tipo um armazém. Aqui, então, é o supermercado que eu compro. Supermercado dia. Vou atravessar aqui pra vocês verem melhor, peraí. Ó, supermercado dia. Então, aqui bem na esquina. Supermercado muito bom. Tem uma pracinha ali também, ó. Que dá pra ver inclusive da janela de casa. Ai. Bom gente, cheguei. Tô suada em bicas porque tá bem quente mesmo. Então, eu vou finalizar. Não vou fazer agora a sequência da casa, não. Vou tomar uma água, dar uma descansada, fazer alguma coisinha pra comer. E a tarde eu faço aí de novo mais um vídeo e gravo aí o tour pela casa. E talvez já faça aí uma sequência de vídeos explicando aí as coisas. Como é que faz, como é que faz pra pegar ônibus e tal. Vou fazer aí vários vídeos na sequência. É... Vou ver se eu faço hoje a tarde ainda e vou lançando aí por dia pra vocês. Então, provavelmente aí vai ter vídeo todos os dias. Bom, se você não é assinante ainda do canal, inscreva-se no canal. Deixe seu like aqui pra fortalecer o vídeo, pra fortalecer o canal. Pra que o YouTube detecte que é um canal de relevância. Coloque aí nas buscas também. Ajudar o canal crescer aí. Pra que ele possa ajudar mais pessoas também. Bom, eu deixo aqui um grande abraço de Sevilha pra vocês. E espero vocês aí no próximo vídeo. Quando eu vou fazer aí mais novidades. E talvez faça ainda o tour aqui pela minha casa. Então, se eu for a tarde ali na consulta do especialista capilar. Que eu não decidi ainda se eu vou ou não. Que é gratuita, né? Mas, você sabe que depois eu vou ter que comprar o produto, né? Então, não sei ainda se eu vou ou não. Mas se eu for eu filmo pra vocês, tá legal? Eu deixo um grande abraço aqui de Sevilha. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau!